ano novo cabelo novo é quem quer projetar um novo visual para 2022 tem que fazer as pazes com a tesoura e o primeiro passo é passar por uma espécie de diagnóstico o profissional sempre procura a falar com a cliente explicar para ela e dar opções né porque nem sempre o que ela trouxe para você é o que vai cair bem para ela e a gente está aqui para esse bate-papo essa interação falar de moda com a cliente é muito importante falar do dia a dia dela e não tem erro o diagnóstico é perfeito quando tem a conversa um corte de cabelo não é só um corte de cabelo né não é só um corte de cabelo a mulher quando vai fazer um corte lá de ela está no ápice da sensibilidade é uma é uma luta interna de querer mudar e ter medo de mudar é o aquele cabeleireiro antigo já não tem espaço mais hoje porque porque se você não faz o diagnóstico não fica bom e hoje a mulher não é que ela esteja exigente ela cresceu ela tem um espaço dela e ela quer tá bonita e conta pra gente quais são as tendências o que é que vem aí bombando nesse ano tá só começando 2022 vem muito ousado a gente pode falar do of cut que que o of cut o cut é aquela mistura dos anos 20 dos anos 30 aquele cabelo no ângulo bem elevado onde vai cair sobreposto e esse lado que vai dar aquela alegria na ponta se a gente for falar do médio a gente vai tá falando a altura da clavícula que é o clavicute o long bob pode ser considerado um corte médio long bob ele está em alta mais de 20 anos no mercado e ele não sai a gente pode estar falando também do shot bob o shot bob é um charme o shot bob remete muito às francesas e a brasileira gosta de acompanhar essa moda internacional é o chanel reto clássico que é o chanel romântico é o chanel princesinha os cachos é tanto pode ser um corte longo um corte médio um corte curto elas usam os produtos elas cachê o cabelo e deixa ela bem armado porque vai trazer essa coisa de desforjada vai trazer essa coisa de sensualidade é isso que ela quer causar ela quer passar essa imagem de profissional de mulher bem-sucedidas e também quer mostrar uma ideia de beleza e sofisticação e é por isso que eu convidei uma pessoa super especial para começar 2022 com pé direito e eu tô falando da minha mãe oi mãe que tá disposta a se desapegar do cabelão e começar 2022 outra mulher né isso com certeza com certeza estamos apostando que eu tô apostando que vou ficar com corte super atual super moderno já tô com um bom tempo com esse cabelo assim grande até a questão da praticidade mesmo aquela vida bem corrida então acho que vai ficar bem bem legal Então Laís Ladine vamos sentar vamos conversar vamos ver o que que a gente pode mudar na vida dela porque cortar o cabelo é fazer uma mudança e vou lançar um desafio para Ladine viu ela me prometeu que vai pensar se eu convencer ela a fazer o corte dela então vamos aguardar vamos pensar com carinho mas por enquanto vamos focar aqui que eu trouxe a pessoa mais importante da minha vida então olha a resposta vou conquistar ela para depois de conquistar combinado então bom corte aí para vocês daqui a pouquinho a gente volta enquanto a gente espera essa super transformação eu vim descobrir o que é que o mundo das tesouras e navalhas traz para eles os homens em 2022 e aí Ademir tem o e-boy haircut que é um corte foi muito sucesso nos anos 80 inclusive muitas pessoas estão aderindo a ele tendo como referência o Leonardo DiCaprio é um corte aonde se a parte aqui no meio corte mais longo é a parte de cima longa de preferência se for um cabelo cacheado outra tendência que nós temos também é o mullet ela fica um pouco mais curta franja fazendo uma desconexão short fringe e essa parte aqui de trás é mais alongada um comprimento de mais ou menos assim cinco dedos Ademir aquele efeito degradê que os homens tanto gostam segue em alta com certeza segue vai permanecer ainda por muito tempo porque é um corte que além de ser uma coisa moderna sensual também é um corte que traz muito valor principalmente para as pessoas que já estão com um pouco de peso ele torna sua aparência mais magra uso de alguns produtos tem ajudado muito os dias dias então homem hoje compra muito mais fumada que antigamente então esse consumo esse tratamento que o homem tem com ele mesmo agora é muito maior e ajuda muito ele manter o cabelo e tá voltando sempre na barbearia para refazer fazer esse corte e higienizar também o cabelo é sempre importante avisa que é ela Brasil versão 2022 atualizada com sucesso com certeza com certeza tô apaixonada pelo meu novo cabelo o Carriju me surpreendeu foi além das minhas expectativas e eu tô amando meu novo cabelo visual o que você gostou mais olha o cabelo super moderno prático é para a gente lava dá uma sacudida nele o cabelo tá sempre arrumado Carriju agora conta pra gente o que é que você fez esse cabelo ela optou pelo long bob é um cabelo bem moderno né a gente tirou aquele ar de muito sério muito senhorio deixou ela mulher moderna né ela quis um assimétrico na frente a gente deixou bem alongado né e no final o olharzinho dela de alegria satisfação e aí você terminou com umas ondas né que coroou esse look é porque não adianta você fazer um bom corte e você não entregar ele né bem moderno então tipo assim a gente tá vendo um tempo de festa um tempo novo nas nossas vidas né pós-pandemia e agora ela fez o bitwaves são as ondas do mar que deixa o cabelo assim com ar bem jovial bem alegre bem sofisticado é bem atual e agora uma nova mulher uma nova mulher com certeza